Essa daqui é a minha casa gigante que parece um castelo! E essa daqui é a minha casa verde e vermelha! Toda linda, toda bonita, toda colorida! E essa daqui é a minha casa, muito gigante! Tem vários banheiros, quarto, sala, televisão, muitas coisas! E esse vai ser o vídeo de hoje! Vamos ficar 24 horas, cada uma dentro da sua casa! Provavelmente eu vou ganhar! Nossa, eu sou maior que a minha casa! Olha o tamanho disso! Pelo menos ela é rosa, ela tem estrelinha, então eu fico parecendo uma princesa perto dela, né? Tem um buraco pra mim poder respirar! E como ela é um formato de um jato, qualquer hora eu posso voar pra lua! Então, essas são as minhas vantagens de ter uma casa pequena e rosa! Minha casa é muito grande! Ela é muito linda! Ela tem uma porta de saída pra vir aqui! Tem essa porta aqui, ó! Ela abre aqui, muito bonito! Ela é toda verde, muito bonita! O teto, ó! A janela também! A janela é muito linda! A cabeça também cabe! Aqui dentro é muito bonito! Chegou a hora de entrar aqui na minha casa! Caramba! Tem muitas coisas aqui! Olha que delícia! Não tem sol! Eu não vou pegar chuva! Eu posso usar o sofá como cama! Ah, é! Esqueci! A casa minha é tão grande que tem até uma visão pra piscina! E também muitas janelas! Porque é vários quartos e banheiros! Ai, eu tô muito feliz com a minha casa! Ah, não! Como que eu vou entrar nessa casa minúscula? Será que eu vou caber? Bom, vamos tentar entrar por essa bola! Porque a porta da minha casa é uma bola! Vamos entrar! Uh! Yeah! Tudo bom? Bom, sabe o que eu mais gosto dessa casa? É que ninguém pode ver o que eu tô fazendo, como eu tô dormindo e o que eu tô comendo! Então ela é toda coberta! E outra! Ela é muito macia! Ah, então não tem problema de eu bater a cabeça na parede e me machucar! Tchau! A primeira coisa vai estar na minha casa! Deixa eu abrir essa porta! Nossa, que linda essa porta aí! Deixa eu ir desse lado! Ponte! Nossa, aqui é muito grande! Oi! Ela vai pro outro lado! Ah, deixa eu fechar a porta! Esquece de que não pode estar ninguém na minha casa! Aqui tem uma cadeira pra me sentar aqui dentro! Nossa, aqui dá pra ver a visão da piscina pra me pular! Nossa, tem duas piscinas! Dá pra me ver qual que eu quero! Se eu quero aquela, essa grande! Se eu quero aquela! Ela tem muitas várias piscinas! Aquela tá muito cheia! Ela é... Essa é muito bonita! Olha aquela cadela! Tá bem! Que bonita! Dá pra ver a visão daquela... Da... Da piscina sentada naquela cadela! Ai, que calor! Eu tô pegando fogo! Ah! Verdade! Na minha casa tem o quê? Ventilador! Olha ali! Que lindo! Vamos ligar! Uhul! Maravilhoso! Isso! Vai, ventilador! Que delícia! Já sei também! Eu acho que eu vou brincar um pouco! Brincar do quê? Aqui tem, nessa casa... Eu vou mostrar o quê que tem! Brinquedoteca! Olha quantos brinquedos aqui! Eu posso brincar com o que eu quiser! Olha que legal essas coisas! Dá pra mim fazer comida! Dá pra mim brincar de casinha! Tem até um carro! Aqui, olha! Com dente! Que legal! O que mais que tem aqui? Puppet! Princesa! Tem uma mochila aqui! O que será que tem aqui dentro? Vamos ver que eu tô morrendo de curiosidade! Eu não acredito! Tem uma lanterna! Pra quando ficar de noite, eu não precisar dormir no escuro! Porque eu tenho muito medo! Deixa eu ver o que mais tem! Tem uma frigideira! Tem uma frigideira! Pra mim fazer comida! Nossa! Mas como? Eu vou fazer comida? Essa casa que eu tô não tem nada! Ai! Poxa vida! Ai! Ainda bem! Pelo menos tem uma água! Que eu vou precisar! Porque essa casa é de pano! Então ela dá muito calor! Vamos ver o que mais tem aqui! Ah! Uma cama! Ué! Mas olha o tamanho dessa cama! Eu não vou caber aqui! Poxa vida! O que que eu vou fazer nessa casa? Nossa! Eu tô com muita fome! Mas ainda bem que tem um fogão aqui pra mim fazer uma comida! Uma carninha! Uma cabalabeza! Eu acho muito bom! Deixa eu pegar a cadeirinha aqui! E pegar esse negócio! E vou fazer! Olha! Tem um copinho pra mim fazer suco! Deixa eu fazer já o suco! Deixa aqui pra mim fazer! Mamãe! Eu tenho uma pizza! Deixa eu colocar aqui que tá muito lindo! Eu vou esfriar! Ah! Cai na pizza! Fazer o que né? Fazer como assim? Deixa eu pegar isso! Pegar isso pra mim comer! Ih! Que isso! Nossa! Tá uma delícia! Almir! Muito bom! Chão! Comeu com a mamãe! Mãe! Muito bom! É de carne! Olha isso! Nossa! Essa cozinha é muito grandona! Olha isso! O tamanho da pia! Caramba! Tem até uma tomada! Ó! Uhul! Aqui eu posso lavar louça, eu posso esquentar no micro-ondas, olha isso daqui, pra mim fazer batata frita! Agora, eu acho que eu acho que eu vou comer uma banana ou uma maçã! Hum! Muito gostoso! Quer dizer, eu acho que eu não tô com fome! A casa é tão grande que eu acho que eu acho que eu vou ficar passeando por aí e vou levar a maçã comigo pra mim comer! Nossa! Eu vou tentar dormir um pouco! Ainda bem que nessa casa tem coberta! Porque eu sinto muito frio quando eu durmo! Ai! Nossa! Pera aí! Ah! Meu Deus! Não dá pra dormir nessa casa! Porque se eu me jogar pro lado, ela cai junto comigo! Olha isso! Ah! Quer saber? Cansei! Tira essa coberta daqui! Deixa eu sair dessa casa! Ai! Nossa! Não dá mais! Eu não quero mais ficar nessa casa! Ela não presta pra nada! Que saco! A Larissa e a Laira tem uma casa que tem tudo! E eu não tenho nada! Eu tô com a sal pra eu dormir que eu tô com muito sono! Ah! Tá aqui! Achei! Nossa! Tá esfriado aqui! Calma! Ah! Deixa eu ver! Ai! Nem cabe ele aqui! Nós vamos colocar ele bem aqui nisso! Coloquei ele aqui! Agora vou dar um cochilinho! Deixa eu tirar o sapato! Então esse é o sapato meu! Porque eu acho que vai sujar minha cama! Eu acho que vai sujar minha cama! Laira! Você perdeu! Eu ganhei! Você perdeu! Não pode sair da casa! Vai! Pode sair! Sai! Você tirou o sapato! E você acabou saindo da porta da sua casa! Então você perdeu! Sério? Sim! Mas você acredita que a irmã ganhou? Eu não acredito! Mas nós perdemos! Poxa! Vamos na vela! Vamos! Vamos! O que você tá fazendo, Larissa? Eu tô tentando tirar esse dado daqui de dentro pra mim jogar basquete bem ali na cesta! Olha que cesta bonita! Peraí! O que você tá fazendo aqui, produção? Gravando! Ô Larissa! Eu saí daquela casa! Eu não tava conseguindo ficar mais lá! Por que você saiu da casa, produção? Por que, Larissa? Eu não tinha nem como dormir naquela casa! Sério? Sim! O que você tá fazendo aqui, irmã? Olha lá! Eu fui tentar... Eu fui... Eu tava com muito sono pra mim dormir! E daí eu fui tentar jogar meu sapato pra não sujar minha cama! E daí eu fui tirar meu sapato! E daí eu perdi! A produção foi lá falar comigo que eu perdi! Então você saiu da casa pra tirar o sapato? Sim! E daí eu perdi! Meu sapato tá bem lá na parte da minha casa! Mas, irmã... Sim! A gente tinha combinado! Sim! Quando entrar dentro da casa, não pode mais sair! Sério? Mas eu perdi, irmã! Ela foi cabeçuda, Larissa! Ela saiu sem querer sair! Você sabia? E você nem conseguiu dormir, Laira! Eu não consegui dormir, eu tô ainda com muito sono! Caramba! Era pra gente... Era pra gente ficar o dia inteiro 24 horas e você já saiu! É! 24 horas! Mas eu já perdi! Nossa! Ô, Larissa! O quê? Nós duas não conseguimos dormir na casa que a gente tava! Ela porque saiu e eu porque realmente não dava aquela casa! Ela fica se mexendo, quase caindo! Mas como você tem uma casuna grandona pra você com vários quartos... O que você acha que a gente dorme aqui? Vamos! Então vamos lá! Vai, Larissa! Deixa! Larissa! Deixa! Então vamos lá dormir no quarto! Vamos! Ai, cuidado! Cadê? Qual foi? O meu! Vamos! Uhul! Uhul! Nossa! Que isso! Fica a mão na grande que a gente tem pra nós, Laira! Ô, você viu, gente? E tem coberta bem quentinha e macia! Olha, Laira! É! Vamos deitar! Vamos! E você, Larissa? Você não vai deitar? Ô, pera aí! Ô, Laira! O quê? Você? Você? Tá fazendo o quê aí? Você vai dormir de verdade? Vou! Deixa eu ir lá dormir e eu tô com muito! Ai, ainda bem, Gil! Ainda bem que eu sou boazinha! No fim, todo mundo vai passar 24 horas na minha casa! Porque ninguém conseguiu ficar nas outras casas! Ai, não acredito! Escreve aí nos comentários qual casa que foi a preferida de vocês! Eu gostei mais da minha! E a Laira, eu acho que gostou mais da dela, né, Laira? Sim, eu gostei mais da minha! Parabéns, hein, Laira! Parabéns da minha! E você? Eu odiei a minha! Eu não gostei nem um pouco! Então, qual casa você ficaria? A minha ou da Laira? Eu acho que eu ficaria na sua! Porque tem tudo! Até brinquedoteca e uma piscina enorme! É, isso daí é verdade! Olha o tamanho da piscina! E esse foi o vídeo! Tchau, tchau! Olha lá as outras duas casas, aonde estão! Tchau! Assista esses vídeos que estão passando aí na sua tela! Pode clicar em algum desses três aí, ó! Vê qual vocês gostaram mais e assiste! Fui!